Tanto riso Tanto riso Que te abraçou Que te beijou Meu amor Na mesma máscara Negra Esconde teu rosto Eu quero matar A saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mais Hoje é carnavão Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Tanto riso Oh, quanta alegria Mais de mil palhaços No salão Maliquim está chorando Pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver Outra vez Tá fazendo um ano Foi no carnaval Que passou Eu sou aquele Que errou Que te abraçou Que te beijou Oh, meu amor Na mesma máscara Negra Esconde teu rosto Eu quero Uma cara Saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Tanto riso Oh, quanta alegria Mais de mil palhaços No salão A revista chorando Pelo amor da colombina No meio da multidão No meio da multidão No meio da multidão No meio da multidão